Olá! Foi publicado o edital do Concurso Nacional Unificado com 400 vagas para a AGU. Essas vagas são para nível superior, distribuídas das seguintes carreiras. Administração, analista técnico-administrativo, arquitetura, arquivologia, economia, engenharia, estatística, pedagogia, psicologia, técnico em comunicação social, além de vagas para médico e contador. A prova será aplicada no dia 5 de maio em 220 cidades localizadas em todos os estados do país e contará com questões objetivas e dissertativas. As inscrições serão realizadas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro na plataforma gov.br. Para mais informações sobre o concurso, como a divisão dos blocos e o conteúdo programático, acesse o edital no nosso site e continue ligado aqui nas nossas redes sociais. Até mais!